E agradecemos a sua participação nessa pesquisa. Bem, hoje vamos conversar com parceiros que têm liderado essa meta ambiciosa de adicionar 100 mil ônibus elétricos no mundo todo em 20 cidades-alvo. E também eles estão influenciando outras cidades que estão considerando tecnologias de ônibus mais verdes ou mais limpos. Compartilharemos então lições aprendidas de duas dessas cidades, de Salvador, no Brasil, e Jakarta, na Indonésia, para que outras cidades possam aprender com essas experiências. Começaremos então com Emei Gauthier, que é diretora de conhecimentos do TDP, que sempre está supervisionando o trabalho de ônibus elétricos que o TDP está fazendo, e também que fomenta nossos relacionamentos com nossos parceiros. Emei será a moderadora desta sessão. Depois vamos passar a palavra aos palestrantes. O primeiro palestrante, na verdade, será Rohan Modi, que é o nosso assessor, é um assessor da GEIS, ele está trabalhando na questão de 100 mil ônibus elétricos em cidades parceiras até 2025. Vamos falar um pouco dos objetivos dessa missão. Depois vamos ouvir Vinência Nanoy, que é especialista em transporte público e eletrificação do TDP da Indonésia. Ela tem trabalhado nesse projeto de ônibus elétricos do sistema Transjacarta, de Jacarta, e ela vai compartilhar alguns aspectos, como as atividades de monitoramento, avaliação, e as principais recomendações para a expansão da frota. E por fim vamos ouvir Diogo Ferreira, que é assessor da Secretaria de Mobilidade de Salvador, no Brasil, que vai falar sobre os desafios singulares que a cidade enfrentou no desenvolvimento do seu projeto piloto de ônibus elétricos e também vai falar da colaboração intersetorial na superação desses obstáculos. E sem mais delongas, eu acho que podemos abrir as apresentações formais passando a palavra à Eime para que fale um pouco do seu trabalho e das suas expectativas. Bem, muito obrigada, Ivona, realmente estou muito animada aqui a participar desse webinário que se chama Rumo aos 100 mil. Eu acho que é uma conversa muito importante. O ITDP tem trabalhado há muitos anos na eletrificação das frotas de ônibus e atuamos em parceria com diversas organizações nesse sentido. E é um momento muito importante para falar do que já fizemos nos últimos anos e nossas expectativas para o futuro. É por isso que estamos aqui nesse evento, nessa conversa. E é importante ter a participação de todos, principalmente com os nossos especialistas aqui do painel. Como todos já devem ter percebido, estamos já vivendo os efeitos das mudanças climáticas. E então é cada vez mais importante que nós aceleremos, então, o nosso processo de eletrificação e de mudança das nossas frotas de veículos. O ITDP chegou ao processo de eletrificação com base nesse arcabouço, nesse marco sobre eletrificação que nós fizemos, na verdade, durante o qual um exercício de modelagem demonstrou que precisamos, na verdade, atuar em duas frentes, não só a eletrificação, mas também de cidades mais compactas e promovendo um uso integrado da terra. Ou seja, o objetivo não é apenas atingir nossas metas de combate às mudanças climáticas, mas gerar sucesso em outras áreas também de mobilidade e de habitabilidade. E as duas frentes de trabalho apoiam uma a outra. E para nós, no ITDP, nós podemos nos concentrar na priorização da eletrificação do transporte público ou do transporte compartilhado. E, nesse caso, o método municipal, o modo principal, são os ônibus. E temos de considerar, na verdade, o que vem sendo feito em vários países, várias cidades, e pensar na escala também desse processo de eletrificação. Então, temos vários projetos já em andamento. É importante considerar as lições aprendidas com esses projetos e pensar em passar à próxima fase. E depois vamos ouvir as expectativas, também os resultados dessas duas cidades que já fizeram muito progresso nesse sentido, Jacarta e Salvador. E eu acho que essa é uma visão geral da nossa apresentação, do nosso debate de hoje. e esperamos poder demonstrar, então, a importância e necessidade de acelerar esse processo de eletrificação das nossas frotas de ônibus. Uma outra coisa muito interessante dos ônibus elétricos é que tem a ver também com uma questão de equidade. Ou seja, temos que garantir que a transição seja feita de uma maneira justa. Ou seja, pensar em como os ônibus elétricos podem nos ajudar a atingir nossas metas de igualdade e equidade também. E no Brasil, por exemplo, o Brasil reconheceu que a implementação de ônibus elétricos na verdade é a implementação de um novo tipo de transporte. Ou seja, temos de falar de novas tecnologias, mas também novos combustíveis, impactos nas operações, novos modelos de negócios. Todos esses fatores são importantes. Nós vamos ouvir, então, os nossos panelistas sobre como trataram esses fatores em busca de um sistema melhor. E se pensarmos o sistema como um todo, temos vários desafios que precisam ser superados. Mas há também muitas oportunidades fantásticas. E uma dessas oportunidades é exatamente superar esses obstáculos sistêmicos nos nossos sistemas de transporte. E nós acreditamos que os ônibus elétricos fazem parte desse processo de superação. Bem, então, podemos já iniciar as apresentações. Eu estou muito contente com a oportunidade dessa conversa. E passo a palavra, então, ao nosso primeiro apresentador, Rohan Modi. Bem, muito obrigado, então, pela palavra. E eu vou falar rapidamente dessa missão do Meio de Ônibus Elétricos. e falar um pouco do que nós aprendemos até agora e o que esperamos também para o futuro, para essa segunda fase da missão. Eu imagino que já conseguem ver a minha tela. Ok, perfeito. Bem, por que essa missão de ônibus elétricos do Meio? Bem, os ônibus geram um grande volume de emissões todos os anos. e se nós continuarmos nesse ritmo, nós usaremos todo o nosso orçamento de carbono do transporte muito rapidamente. e tudo o que foi planejado em termos de orçamento de carbono até 2050 seria gasto já nos próximos anos. Assim, com a tela maximizada é melhor. Bem. E nós temos alguns desafios à frente. Talvez eu possa aqui. Bem, para nós está visível, mas temos algum problema com o seu áudio, Rohan. Bem, é importante reconhecer a necessidade urgente de reduzir as emissões do transporte público urbano. essa missão foi lançada então em 2019 como um dos principais componentes então da Cúpula de Ação Climática que foi organizado pelas Nações Unidas. E o projeto visa a apoiar um diálogo sobre políticas públicas entre diferentes cidades e países que buscam fomenter um ambiente mais propício para a instalação de ônibus elétricos. Com o passar do tempo, o projeto estabeleceu uma meta de 100 mil ônibus elétricos a serem comprados até 2025 no sul global. a missão vem sendo implementada por várias organizações com o apoio do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento e isso é feito por meio de engajamento com várias partes interessadas e o objetivo é melhorar o sistema de transporte e também promover a descarbonização. O projeto se sustenta em três pilares. Em primeiro lugar, na verdade, é fornecer um apoio bastante abrangente para as 20 cidades foco do programa e também para o alcance desses objetivos ou cumprimento desses objetivos. Em seguida, a missão também pretende criar uma rede de 100 cidades até 2025. A ideia seria inspirar essas cidades com base no compartilhamento de conhecimentos e as vantagens dos ônibus elétricos e também por meio de diálogos financeiros e de políticas públicas com essas cidades e se esses diálogos envolveriam também instituições financeiras e o setor privado de várias regiões. E, por fim, a missão também busca, sob o pilar de coalizão global, busca um engajamento com líderes de vários setores produtivos para levar adiante então essas propostas de aumento da frota de ônibus elétricos. bem, a abordagem primária desse projeto, na verdade, seria uma abordagem baseada em três Is, que envolve então essas cidades parceiras e o primeiro I dessa abordagem é da implementação que seria seguido então da institucionalização de algumas dessas abordagens ou intervenções a alvo e, por fim, buscamos inspirar outras cidades para seguir o exemplo, ou seja, seria a segunda fase em que mais cidades se uniriam ao grupo inicial da missão. Aqui nós vemos na tela algumas cidades que já participam da missão, então temos essas cidades que são aquelas cidades principais ou do primeiro grupo que chamamos de Deep Dive, o Mergulho Profundo, são 20 cidades aí em azul e já temos outras 63 cidades na rede e nosso objetivo é chegar a 100 até 2025. Bem, o que já realizamos até agora, até março deste ano? Bem, nós já tínhamos no âmbito deste projeto já tínhamos conseguido um engajamento bastante ativo com um número grande de cidades além daquelas cidades principais, temos vários parceiros que estão trabalhando em conjunto, sentados em volta da mesma mesa para expandir então o projeto e reunir mais cidades e já apoiamos a compra de quase 17 mil ônibus elétricos nessas cidades que participam da missão. E naturalmente durante essa primeira fase nós encontramos vários desafios para ampliar os projetos e alguns dos principais desafios eu diria no âmbito do projeto tem a ver com financiamento e cadeia de suprimentos um outro grupo importante de desafios está ligado a otimização das operações do projeto e se conseguimos otimizar então as operações isso aumenta a confiança além das cidades piloto e isso também envolve as autoridades municipais e as autoridades de transporte mas também o setor privado nessas cidades e isso tem a ver também com a capacitação que é um outro desafio importante isso nos traz também a perguntas mais amplas que estão ligadas ao futuro do projeto e eu teria muito prazer em conversar sobre isso com os participantes mas também com os outros panelistas sobre como por exemplo envolver o setor privado para promover essa pauta e aumentar o nível de confiança das diferentes cidades para apoiar então essas intervenções e como tratar dessa meta de solucionar os problemas das cidades e ajudar ao mesmo tempo a combater os efeitos das mudanças climáticas e muito obrigado então pela atenção e eu gostaria de passar a palavra agora à Valência do ITDP Indonésia muito obrigada Johan meu nome é Vinêncio eu sou do escritório do ITDP na Indonésia e eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso da implementação dos ônibus elétricos em Jakarta para os que não conhecem muito bem a nossa geografia Jakarta é a principal cidade ou a maior cidade da Indonésia e também do grupo ASEAN com uma área total de 661 quilômetros quadrados uma população de mais de 10 milhões de pessoas então temos de pensar nas necessidades de mobilidade que é que engloba vários modos de transporte mas o transporte público ou a participação do transporte público na mobilidade total ainda baixa de cerca de 10% eu vou falar hoje então do Transjakarta que é o principal sistema de BRT de Jakarta que na verdade o sistema de BRT mais longo do mundo todo nós temos 13 corredores principais que cobrem 250 quilômetros em toda a cidade temos sete tipos diferentes de serviços como podemos ver aqui na legenda e temos diferentes tipos de frotas também no ano passado já tínhamos atingido muitas das nossas metas e agora em 2023 chegamos ao pico de número de passageiros e o governo de Jakarta assumiu um compromisso de eletrificar o Transjakarta e esse projeto na verdade começou em 2019 após a assinatura de um acordo para o desenvolvimento de um plano de eletrificação e o governo de Jakarta então publicou um decreto decreto 1053 com certas metas específicas de eletrificação e o objetivo daquele decreto era chegar a 50% de eletrificação até 2027 e 100% de eletrificação do Transjakarta até 2030 e estamos falando então de 10 mil ônibus elétricos na cidade aqui temos a situação atual de progresso do Transjakarta e temos essa fase inicial de teste dos ônibus elétricos e foram feitos os testes iniciais em 2020 depois em 2021 o foco principal foram as aquisições e em 2022 os operadores selecionados começaram a construir ou já tinham adiantado a construção das estruturas e infraestruturas de recarga e a partir de junho de 2022 os 30 ônibus elétricos começaram a operar numa fase piloto e aí desde então outros ônibus elétricos foram adicionados ao sistema agora temos 52 ônibus elétricos já circulando em Jakarta e todos esses ônibus são na verdade operados por um só operador e até o final deste ano serão adicionados outros ônibus elétricos ou seja até o final do ano chegaremos a 100 os 52 existentes e outros 48 que estão sendo adquiridos bem como eu disse antes nós estamos fazendo um monitoramento e avaliação do sistema de ônibus elétricos de Jakarta e o primeiro passo desse monitoramento tem a ver com o desempenho dos veículos e depois também com o desempenho operacional e também fizemos avaliação dos impactos ambientais e consideramos também os impactos sociais e de gênero e como podemos ver há muitos achados interessantes nessa pesquisa e por exemplo o consumo médio de energia que nós determinamos durante esse processo de monitoramento e avaliação que é de um quilowatt hora por quilômetro e que a distância média percorrida é de 233 quilômetros por dia e isso se baseia nos dados operacionais de 30 ônibus elétricos entre março de 2022 e abril de 2023 também fizemos uma avaliação de impactos sociais e de gênero e incluímos vários grupos focais nessa avaliação para tentar entender as necessidades de cada grupo social diferente em relação aos ônibus elétricos do Transjacarta fizemos também auditorias do desenho dos ônibus elétricos no Transjacarta e por fim realizamos também uma pesquisa de necessidades de treinamento em paralelo a esse processo de monitoramento e avaliação então nós sabemos que tipo de treinamento precisa ser ministrado ou melhorado para dar apoio ao Transjacarta e as operações do Transjacarta principalmente para os ônibus elétricos aqui temos vários desafios que encontramos e também lições que aprendemos durante esse processo de monitoramento e avaliação dos ônibus elétricos do Transjacarta e dividimos esses desafios em quatro diferentes aspectos então o primeiro aspecto o primeiro grupo são de desafios de políticas públicas percebemos que faltam regulamentos claros e políticas claras para regular o sistema também desafios financeiros sabemos que os ônibus elétricos precisam de um investimento inicial muito mais alto então temos esse desafio para os operadores no momento de aquisição dos ônibus elétricos naturalmente há também um desafio operacional ou seja falta conhecimento especializado para operar essas novas tecnologias e também temos outros desafios relacionados ao monitoramento e avaliação e aqui propusemos recomendações para cada um desses desafios seja no caso dos aspectos de políticas públicas precisamos de um marco regulatório mais forte para dar apoio à adoção de ônibus elétricos em grande escala em Jakarta e também em nível nacional em toda a Indonésia e temos também recomendações para cada um desses aspectos e nós também desenvolvemos um modelo de negócio que foi recomendado para a aceleração do programa de ônibus elétricos no Transjakarta e também temos propostas ou recomendações para os desafios ligados ao planejamento e preparação das operações por exemplo otimização das infraestruturas de recarga e também a verificação se essa infraestrutura deveria ser criada pelo Transjakarta ou pelo órgão municipal de transporte e por fim os desafios relacionados ao monitoramento e avaliação nós recomendamos então um mecanismo de compartilhamento de dados que seria importante para que pudéssemos aprender com as experiências de outros bem no âmbito desse programa também trabalhamos com uma avaliação das metas de eletrificação do Transjakarta e aqui temos o investimento total que seria necessário para eletrificar 100% da nossa frota até 2030 e a necessidade financeira seria de 1,43 bilhão de dólares americanos isso nos permitiria comprar 10 mil ônibus elétricos para a frota e aqui fizemos uma proposta também de possíveis arranjos ou acordos comerciais para viabilizar esse investimento considerando naturalmente um modelo de negócios atual que operamos no Transjakarta e também analisamos a opção 2 que seria o modelo concessional a opção 3 que seria o modelo de leasing e a opção 4 que é uma combinação de diferentes cenários e nós dividimos os riscos financeiros das diferentes propostas e nesse caso os operadores têm um nível de risco diferente eles são responsáveis pela frota e pela operação e manutenção também mas também precisam adquirir as infraestruturas de recarga e de manutenção e nesse modelo de negócios combinado na verdade nós dividimos essas responsabilidades entre todas as partes e como podemos ver essa opção também tem o delta mais alto em relação ao modelo atual ou seja as opções 2 e 4 são as mais recomendadas para implementação no Transjacarta aqui analisamos também os programas de financiamento analisamos diferentes fontes de financiamento dos setores público e privado e os pontos principais desse estudo indicam que podemos usar esses instrumentos de financiamento que podem na verdade nos dar mais flexibilidade para o financiamento é importante mencionar que o governo nacional tem um papel muito importante no sentido de fornecer garantias para esses empréstimos e financiamentos não tanto no sentido de fornecer os recursos mas de fornecer garantias bem e aqui é um resumo do que nós fizemos em Jacarta é importante ter um marco regulatório bastante forte para poder implementar essa eletrificação em grande escala é importante também ter um modelo de negócios em vigor para a compra não somente dos ônibus mas também para a instalação da infraestrutura e para as operações em terceiro lugar é importante fornecer apoio técnico para a operação e para a infraestrutura de recarga também e por fim é importante incorporar um programa detalhado de monitoramento avaliação para garantir uma transição suave rumo à implementação dos ônibus elétricos bem e aqui eu gostaria só de chamar a atenção de todos para alguns recursos já disponíveis sobre esse processo aqui nós temos relatório da TUME da missão TUME sobre o projeto e a missão aqui temos também outro documento que apresenta o caso de negócios argumentos comerciais para a implementação de ônibus elétricos e temos por fim esse documento que será lançado em breve agora no mês que vem sobre o nosso projeto e nossas expectativas então muito obrigado pela atenção e agora gostaria de passar a palavra ao Diogo que vai falar do estudo de caso sobre Salvador Obrigado Vinêncio eu vou falar em português e vou fazer o possível para falar lentamente vou começar a compartilhar minha tela agora espero que consigam vê-la ok conseguem ver minha tela meu nome é Diogo Pires Ferreira eu trabalho aqui na assessoria de implantação do plano de mobilidade da prefeitura de Salvador eu vou primeiro fazer um breve contexto da cidade de Salvador para que vocês entendam um pouco do nosso território a cidade de Salvador é uma cidade muito densa é uma das cidades mais densas do Brasil e uma das tá entre as mais densas do mundo e o que faz a mobilidade ser ainda mais desafiadora no nosso território é a questão topográfica também a gente tem desafios de topografia onde tem locais da cidade que a gente tem uma diferença de quase 100 metros de elevação e é curioso porque aqui a gente tem o que a gente chama de perto longe que é quando algumas coisas estão fisicamente próximas mas o caminho até ela não é tão curto quanto parece e curiosamente apesar desse cenário a grande parte da população ela se desloca utilizando os modos ativos de transporte e a gente acredita que parte disso é por conta de um esforço que a cidade tem de manter uma série de equipamentos verticais elevadores funiculares enfim planos inclinados uma série de equipamentos que ajudam a reduzir o tempo de viagem a gente recentemente inclusive reinaugurou um elevador chamado elevador do tabuão que estava parado por 60 anos e esses equipamentos ajudam a reduzir o tempo de viagem muitas vezes até 15 minutos então de um ponto ou outro a pessoa acaba economizando 15 minutos porque ela consegue fazer em menos de um minuto esse deslocamento e muitas vezes utilizando a bicicleta então cria um grande potencial nesse sentido dentro desse contexto das bicicletas a cidade também tem concentrado esforço para a expansão da malha cicloviária a gente segue 30 quilômetros há 10 anos atrás para 300 quilômetros e a nossa meta inclusive nos próximos 10 anos é alcançar 700 quilômetros isso também se soma com que a gente tem um sistema de transporte super integrado a gente tem três bilhetes de transporte bilhetes eletrônicos e todos os bilhetes funcionam em todos os sistemas de transporte da cidade e é possível pegar um ônibus metropolitano trocar para o metrô fazer integração com o BRT ou com ônibus urbano e pagando somente uma tarifa e aí a gente tem a possibilidade inclusive de utilizar esse cartão nas bicicletas compartilhadas então a gente eu trago esse contexto para que a gente entenda um pouco em que estágio a cidade de Salvador se encontra e tudo isso na verdade são ações que estão na verdade sendo colocadas em prática e estão previstas no nosso plano de mobilidade urbana sustentável o plano Mobi Salvador o plano Mobi Salvador ao longo dos anos ele vem se desdobrando em uma série de outros documentos e detalhamentos e estudos que a gente vai alcançar o nosso cenário hoje da cidade que é isso que eu mencionei para vocês e o processo de eletrificação da frota então a gente enxerga o nosso plano de mobilidade como uma espécie de semente que foi plantada lá atrás e foi se desdobrando em uma série de detalhamentos e estudos e dentro desses estudos e detalhamentos eu citaria que alguns dentro dessa linha do tempo a gente fez estudos dos benefícios para a saúde da população na adoção de ônibus elétricos a gente fez uma estratégia de resiliência plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas que detalhou um pouco mais essa parte da eletromobilidade a gente também fez testes com os ônibus elétricos estudos econômicos plano operacional enfim basicamente o plano de mobilidade ele define lá atrás corredores de transporte de BRT de BRS e posteriormente a gente fez um plano operacional entre os anos de 2019 e 2020 esse plano operacional ficou conhecido conhecido aqui entre nós na nossa equipe como o POP 2020 que na verdade ele basicamente fez esse detalhamento de uma rede integrada de metrô de VLT de BRT de BRS prevendo a adoção dos ônibus elétricos então a gente vê essa rede com várias linhas indo para vários lugares da cidade mas a gente fez por trás dessa rede de linhas a gente tem toda uma estratégia de recarga das garagens enfim que foi pensada para poder viabilizar esse processo de eletrificação da frota que a gente está vivendo aqui em Salvador a gente olha esse material tipo nossa foi um material muito um estudo muito profundo muito detalhado mas na hora que a gente colocou na mesa inclusive entre os nossos colegas não só com os operadores com os operadores privados do sistema mas com outros colegas da nossa digamos assim da nossa equipe muitas vezes aquilo de certa forma ainda não era uma realidade no mundo então aquilo tinha situações em que até eu poderia mencionar que não era levada devida seriedade até do que a gente tratava e de pouco em pouco aquilo foi sendo construído então muitas vezes a gente se deparava com mitos e aí a gente brinca muito a gente cita muito esses mitos porque a gente começou a mencionar sobre a gente vai utilizar ônibus elétricos e aí a gente estava pensando em fazer assim assado e o pessoal mas ônibus elétrico não sobe nem ladeira então tinha toda uma série de preocupações e mitos o clima de Salvador a autonomia dos ônibus o peso das baterias confiabilidade de uma nova tecnologia precificação e esses altos investimentos iniciais e tudo isso se soma também aos impactos e desafios da pandemia então a gente teve na pandemia aqui uma situação bem desafiadora de redução de demanda e inclusive uma das operadoras na verdade chegou a quebrar a gente teve a prefeitura fez uma intervenção em uma das operadoras então isso fez um cenário ainda mais desafiador mas o que eu achei que foi bem legal todo esse processo e que a gente acabou entrando nesse caminho a gente entrou na iniciativa TUME e a gente começou a estreitar mais a estreitar melhor esses laços e a gente realizou novos testes com os ônibus elétricos e dentro desses testes a gente começou a digamos assim trabalhar esses mitos e aí quando a gente colocou na vida real o ônibus elétrico operando em linhas reais na cidade a gente se deparou com tipo assim e aí cadê cadê esses mitos onde o ônibus o ônibus elétrico não sobe ladeira na verdade ele sobe ele tem torque e potência mais eficiente do que o ônibus diesel então isso houve um processo de desconstrução desses mitos e muito isso se deu também por conta de alinhamentos estratégicos que a gente realizou entre os operadores a nossa equipe de operação também da própria Secretaria de Mobilidade da Prefeitura de Salvador e nesses alinhamentos estratégicos a gente teve o apoio nesse período já foi na iniciativa TUME o WRI Brasil ele é o ponto focal o WRI é o Instituto de Recursos Mundiais e o Escritório do Brasil ele trabalhou conosco já vem trabalhando em outros projetos ele trabalhou conosco nesses processos de alinhamento então a gente construiu uma linha do tempo a gente trabalhou a mitigação de riscos discutimos desafios e oportunidades que apareceriam também com apoio também do C40 a gente chegou a fazer uma série de workshops e alguns desses workshops a gente teve a oportunidade de fazer o que a gente viabilizou essas reuniões bilaterais ou seja os operadores de transporte de Salvador puderam ficar em uma salinha fechada teve uma sessão de apresentações discussões debate e pela tarde a gente pegou uma salinha fechou os operadores junto com cada fabricante cada operador de energia e eles tiveram a oportunidade de perguntar limitações e vantagens que cada produto ou fabricante ou modelo até poderia oferecer para o sistema diante de todo esse contexto de envolvimento dos diferentes atores a gente acabou pela liderança do nosso secretário a gente criou um cronograma de reuniões semanais na verdade então aquela linha do tempo se transformou em atividades aquelas atividades se transformaram em uma planilha e a planilha tinha um padrinho para cada atividade e ao longo desse processo para a gente implantar esse sistema semanalmente a gente ia se alinhando a gente ia atualizando ia construindo esse projeto conjuntamente bom basicamente o nosso início da automobilidade na verdade ele pegou carona com o nosso BRT o BRT ele acaba agregando outras vantagens no sistema não é só o ônibus elétrico que acaba atraindo também uma nova tecnologia tem mais conforto do passageiro mas também a gente teve a oportunidade de agregar tudo isso ao novo sistema então a gente vê aqui a primeira linha que começou a operação antes no sistema convencional no STCO sistema de transporte convencional por ônibus da cidade de Salvador esse itinerário era realizado em 45 minutos e com o sistema de BRT a gente consegue reduzir ele para 16 minutos então em faixa exclusiva embarque com pagamento antecipado a gente consegue dar mais celeridade para a operação e a gente estrategicamente colocou a primeira infraestrutura de recarga ali do lado da estação no caso que vocês estão vendo na tela é a estação rodoviária que é a estação principal desse sistema dessa linha então estrategicamente a gente colocou ali 10 unidades carregadoras de 160 kWh com pistolas duplas então isso permite com que a gente consiga fazer uma carga rápida nos ônibus a gente tem uma estimativa que a gente consiga colocar só nessa só nesse eletroterminal cerca de 40 ônibus uma coisa que eu compartilharia com vocês é que a iniciativa da prefeitura de ajudar nesse processo porque houve meio que tipo assim o desafio de implantar a eletromobilidade se dá muito em cima dos grandes investimentos dos altos últimos investimentos iniciais altos valores iniciais para fazer esses investimentos em frota bateria e infraestrutura de recarga então a prefeitura de salvador ela viabilizou uma infraestrutura que a gente poderia dizer robusta e isso até permitiu com que os operadores digamos assim se sentissem até atraídos para começar a entender como essa operação de ônibus elétricos poderia se dar dentro do sistema de BRT e aí alguns números que são interessantes a gente inicialmente nos testes operacionais que a gente fez em linhas de ônibus rodando no tráfego misto ou seja não eram linhas de BRT não tinham corredores exclusivos e a gente alcançava uma média de consumo de 1,2 e aí por uma questão de conservadorismo para ser mais conservador a gente definiu que o nosso consumo poderia ser em torno de 1,3 e aí quando a gente inicia a operação do nosso BRT esse ano esses números ainda são incipientes sendo bem sincero com vocês a gente compartilha essas informações com um certo cuidado mas a operação do nosso BRT os operadores selecionados que eles chamam de motoristas diamantes que são motoristas que se desempenham muito bem na telemetria que eles têm um controle da telemetria e esses motoristas estão conseguindo alcançar um consumo de 1,03 então é muito próximo de 1 kW por quilômetro quase que 1 para 1 então isso são coisas interessantes porque muito se falava sobre a autonomia da bateria então isso começa a ficar começa a ter um processo de amadurecimento e confiança da tecnologia eu compartilharia aqui com vocês na verdade nesse último slide só para fechar aqui essa apresentação e para a gente poder prosseguir para uma discussão algumas lições aprendidas daqui da cidade de Salvador que eu acho que um dos principais pontos que eu acho que foi crucial nesse processo é que a iniciativa tu me ajudou muito fazer esse meio de campo porque o WRI Brasil que foi um dos principais atores do C40 que foi um dos principais pivô que trabalharam como pivô nesse processo eles permitiram que a gente se conectasse ainda mais com os atores fabricantes fornecedores de energia etc e também fazer esse jogo com os operadores então antes eu diria que há uns anos atrás existia quase que aqui no Brasil a gente diria Fla-Flu na Espanha seria Real Madrid contra Barcelona então existia como se fosse uma espécie de sempre qual que é o meu time e qual que é o teu time e aí nesse processo houve uma espécie de engajamento e aproximação dos atores a gente começou a ter um diálogo maior e isso é uma coisa que eu compartilharia como um dos pontos que eu acho que foi principal para a gente alcançar o sucesso desse projeto a gente fez um planejamento da operação detalhada a gente entende que isso é imprescindível para esse processo a avaliação da tecnologia e a infraestrutura de recarga que a gente tentou ser o máximo de digamos assim reduzir mitigar o máximo de riscos possíveis por exemplo a infraestrutura de recarga está do lado da principal estação do sistema então isso faz com que a quilometragem ociosa é zerada então isso faz com que o sistema fique mais atrativo até de uma forma da perspectiva da eficiência energética e a mitigação desses riscos que foi um processo que a gente fez conjuntamente junto com os operadores então nesse caso de mitigação de risco a gente falaria também de financiamento de dificuldades de como iniciar esse processo que eu acho que o passo inicial eu diria que do zero para o um é o grande desafio mas enfim eu vou parar por aqui e vou deixar para a gente poder fazer discussões e agora eu passo a palavra acho que para a EME e vamos estou curioso de ouvir de vocês e saber dúvidas e compartilhar nossas experiências obrigado pessoal muito obrigada muito obrigado fantástico obrigado então Rohan Vinência e Diogo e obrigado a todos também que estão participando eu gostaria de começar então falando um pouco sobre esse mecanismo de redução de riscos e na verdade tem muitas perguntas aqui na caixa de perguntas e respostas e nós podemos voltar mas então vamos falar então sobre a redução de riscos um dos grandes desafios para os ônibus elétricos é a questão do financiamento em relação aos ônibus comuns quer dizer para os ônibus comuns o custo inicial é mais baixo mas o custo de operação é mais alto e já no caso dos ônibus elétricos isso se inverte me parece que você falou como Diogo lá em Salvador o governo local ajudou a mitigar um pouco esses riscos e que ajudou a atrair mais operadores e você Vinícius falou também que o governo e os operadores trabalharam juntos para tentar reduzir então esses riscos e desmistificar isso sim eu diria que a cidade de Salvador a prefeitura se preparou muito bem antes de tudo com muitos estudos e os impactos da mobilidade elétrica e na verdade eles já estavam convencidos de que era a direção certa né se nós falássemos com os operadores a reação deles é assim você está pedindo que eu mude toda a operação que eu já tenho ou seja no caso do diesel a logística é completamente diferente no início estávamos falando por exemplo de uma recarga noturna os operadores quando ouviram falar disso pensaram não peraí se eu tiver que solucionar o problema durante a noite é muito mais difícil do que solucionar o problema ou durante o dia porque a noite talvez você não tenha toda a logística disponível para as suas operações então o trabalho noturno pode ser mais complexo então as baterias até explicar coisas simples como quer dizer elas precisam ser descarregadas até o final para poderem ser recarregadas ou essa recarga é feita ao longo do dia naturalmente e todos aqueles mitos que as pessoas achavam isso é impossível por causa disso ou não vai funcionar por causa daquilo ou seja todo esse processo de desconstrução de mitos foi muito importante e nós pudemos reconhecer então realmente o que eram desafios legítimos e então começamos a tratar de aspectos separados ou seja a infraestrutura dos ônibus as baterias e a infraestrutura de recarga e aí fizemos uma avaliação e fizemos uma conversa sobre realmente o que queríamos fazer e como podemos então ou como a cidade ou o governo municipal podia dar esse impulso inicial e na verdade foi construída essa infraestrutura de recarga a 150 metros do terminal principal rodoviário da cidade o terminal do BRT e é um sistema que pode carregar dois ônibus ao mesmo tempo com uma altíssima velocidade e os operadores começaram a pensar então na verdade eu não vou precisar de tanta de tanta carga na bateria na verdade eu posso usar essa estrutura que já está lá na rota e eu vou poder carregar entre os momentos de pico e não vou precisar de baterias tão pesadas porque é uma bateria muito pesada na verdade além de ser mais pesada ela deixa menos espaço para os passageiros e esse investimento que foi feito pela prefeitura na infraestrutura de recarga permitiu então que os operadores se interessassem e o governo também ajudou com a compra da frota inicial e eu acredito quer dizer com base na nossa experiência foi necessário e foi importantíssima esse apoio inicial esse primeiro empurrão do governo para que o sistema pudesse evoluir obrigada Vinêncio você gostaria de acrescentar algo? sim no caso do Transjacarta bem na minha apresentação o Transjacarta começou a participar na verdade começou a lançar a licitação para aquisição desses ônibus em março de 2021 e aí foram necessários de 4 a 5 meses para então ajudicar os operadores selecionados e após selecionar esses primeiros operadores para a instalação do processo começamos a nos reunir com eles para falar do mecanismo qual seria a responsabilidade do Transjacarta qual seria a responsabilidade dos operadores e também no caso do Transjacarta o projeto piloto de ônibus elétricos usa apenas a recarga noturna porque é um projeto piloto naturalmente e esses ônibus do projeto piloto estão operando em diferentes tipos de vias públicas para tentar entender melhor digamos o desempenho desses ônibus e poder alinhar o cenário atual de recarga que é simplesmente recarga noturna a seleção das vias públicas para o projeto piloto ou seja houve muito debate muita conversa antes da implementação desse projeto piloto como podemos ver e como eu disse antes o projeto de licitação começou em 2021 quer dizer foi quase um ano entre a abertura do edital de licitação e o início do projeto piloto sim obrigada Nuhan você gostaria de dizer alguma coisa sim só gostaria de dizer rapidamente que quando falamos é importante pensar também a rapidez e a escala desse processo e quer dizer tanto o Diogo quanto a Viníci falaram então desse marco de políticas públicas e a apresentação da Viníci fala sobre isso também é importante reconhecer as responsabilidades de cada ator no processo e cabe ao governo introduzir então o marco regulatório apropriado que dê confiança não apenas aos operadores mas também às instituições financeiras e é importante considerar também a matriz de preparação financeira das instituições financeiras para participar desse processo e isso é algo fundamental e essas políticas precisam ser abordadas para atrair a confiança do setor privado o que estamos vendo atualmente é que isso está sendo feito por exemplo na América Latina na África e várias outras regiões do mundo e como o setor público tem tido um papel crucial nessa jornada de eletrificação e muitas vezes há um déficit inicial quer dizer nessa parte inicial que é necessário um investimento grande inicial e algo que o setor privado nem sempre consegue fazer e agora é o momento então que o setor privado na verdade está um passo atrás até porque temos que considerar que nessa fase que estamos vivendo o setor privado tem estado deficitário também então não tem esse nível de investimento disponível e é importante nesse contexto considerar mecanismos de redução ou eliminação de riscos para permitir que atores do setor privado ou instituições financeiras possam desenvolver fundos e mecanismos de financiamento para esse tipo de projeto e que possa aumentar então os investimentos no setor sim eu acho que isso é muito interessante todos esses pontos que você mencionou isso nos leva a uma outra pergunta que foi mencionada que tem a ver com subsídios ou seja como é possível fazer essa mudança sem aumentar o nível de subsídios e quer dizer e até que ponto a receita das tarifas do transporte pode cobrir ou é capaz de cobrir todas as operações e quais são as responsabilidades do governo em relação a isso eu acho que é o momento que precisamos tratar desse desequilíbrio em relação aos riscos da transição e que tipo de garantias de financiamento podem ou de cofinanciamento podem ser fornecidas e também temos de nos perguntar se se o governo deve financiar os operadores ou apoiar os financiadores e os operadores nisso sentido sim eu acho que nós temos considerar também os impactos da pandemia ou seja nós temos um sistema que é mantido pelas receitas das tarifas e na verdade quando é assim não é um cenário muito atraente para novos investimentos e nós temos também uma situação em que temos contratos em vigor não podemos mudar as regras contratuais enquanto os contratos são vigentes então é um grande desafio mas a partir do momento que todas as cartas estão na mesa e você joga abertamente dizendo bem esta é a situação atual esse é o nosso futuro é para lá que estamos dirigindo e que as pessoas operadores começam a entender quais são as vantagens de participar dessa transição e quais são as possibilidades que isso pode gerar em termos de qualidade de vida para os passageiros e conforto tudo isso eu acho que nossa sensação aqui em Salvador é que na verdade o nosso sistema está atraindo muita atenção mais até do que outros modelos que foram calibrados no passado eu acho que é um problema bom o interesse é maior do que nós esperávamos ou seja aquele tipo de problema que nós temos muitos passageiros interessados no nosso sistema e na verdade não estamos falando só de ônibus elétricos os ônibus elétricos tem um papel nesse processo mas é um grupo de fatores envolvidos nessa transição eu acho que os operadores já estão percebendo isso estão atraídos por isso também e eles querem participar desse diálogo também para entender o que podem ganhar no futuro com esse novo sistema interessante eu gostaria de adicionar que no caso do Transjacarta nós não queremos aumentar as tarifas para o sistema do Transjacarta mas temos que pensar em como atrair mais investimento privado para a compra de ônibus elétricos no Transjacarta e também pensamos que o envolvimento do governo também é muito importante por exemplo na forma de um marco regulatório marco de políticas públicas outros tipos de incentivos para poder talvez reduzir os custos capitais da aquisição de ônibus elétricos e aí o custo total de propriedade poderia ser reduzido para os ônibus elétricos ou seja o governo não precisaria aumentar os subsídios para a operação mas poderia participar de alguma outra maneira e quando consideramos aspectos financeiros temos que pensar não apenas nos operadores mas também como atrair outros atores do setor privado para investir nesse processo de aquisição de ônibus elétricos para o Transjacarta e como eu já mencionei esse outro programa de negócios que tentamos desenvolver para apoiar os ônibus elétricos do Transjacarta bem eu estou vendo muitas perguntas aqui na sala de bate-papo e de perguntas mas já estamos sem tempo mas temos na verdade uma grande conversa sobre os benefícios da eletrificação principalmente pensando na eletricidade como um recurso eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como tratam disso eu acho que é uma pergunta interessante que as pessoas teriam interesse em descobrir e a outra pergunta junto a essa é a questão quer dizer de não só de veículos maiores mas também de veículos menores ou seja como as pessoas veem esse projeto de eletrificação e qual seria a possibilidade durante esse processo de eletrificar também outros modos de mobilidade menores e também ônibus menores não somente veículos particulares mas ônibus menores então eu vou deixar para vocês agora vocês podem responder como quiserem eu vou eu entendi que você falou sobre como atrair mais pessoas para o BRT ou seja quando você estava implementando o sistema de BRT a pergunta é como as pessoas chegam até o BRT né quando vocês estavam pensando no sistema bem todo o projeto do BRT na verdade nós temos a integração de bicicletas e com ciclofaixas ciclovias em todos os corredores e uma coisa também que nós realmente acertamos no lançamento do sistema é que nós na verdade criamos o sistema sobre linhas pré-existentes a diferença é que as linhas tradicionais seguiam aquela mesma rota mas demoravam 45 minutos e aí nós criamos uma linha de BRT na mesma rota e as pessoas faziam isso em um terço do tempo e as pessoas começaram a se interessar outra coisa que nós fizemos é que o BRT circulou gratuitamente no primeiro mês e aí nós criamos um sistema chamado Posso Ajudar ou seja um escartaz lá nas estações e era muito interessante porque as pessoas todo mundo que participou do projeto desde os operadores até a prefeitura e a equipe do projeto em si todo mundo estava apaixonado pela ideia desse novo sistema todo mundo estava muito animado e o engajamento desses diferentes atores na verdade nós tínhamos esse código QR dentro dos ônibus e as pessoas podiam sei lá mandar um comentário fazer perguntas e etc e a gente pretendia ter isso somente para inauguração mas até hoje mantivemos o sistema depois de nove meses ainda recebemos esse feedback das pessoas e no início eram as pessoas dizendo uau eu estava com medo no início porque eu não sabia quer dizer porque que as pessoas estavam vindo falar comigo e tal todo mundo tão assim amigável tão simpático e tal e a cidade de Salvador no estado da Bahia é uma cidade assim que é conhecida assim como uma cidade em que as pessoas são muito amigáveis são muito simpáticas quer dizer Salvador é famosa por isso não só no Brasil mas no mundo inteiro e aí nós vimos o número de passageiros crescer muito e eu acho que isso tem a ver também com essa abordagem digamos simpática amigável que nós tivemos no início ou seja nós estávamos explicando as pessoas o que eram esses ônibus elétricos e as pessoas falavam pô que legal não faz barulho e nós pensamos que essas são coisas pequenas né e nós pensamos que não sejam tão importantes mas mas as pessoas usam transporte público todos os dias para ir para o trabalho para voltar para casa e isso faz uma diferença na vida delas e elas conseguem sentir essa diferença ou seja então o que fizemos foi nós criamos as linhas paralelas para que as pessoas pudessem experimentar então o nosso BRT elétrico em paralelo a outra linha que já existia e fizemos isso gratuitamente e pedimos o feedback das pessoas e passamos essas informações e percebemos que as pessoas preferiam essa nova tecnologia e isso foi muito interessante para nós e eu acho que essa é uma maneira de promover uma mobilidade mais sustentável eu acho que o papel da comunicação na verdade muitas vezes é subestimado na implantação desses outros desses novos processos bem em relação às outras perguntas bem eu gostaria de falar sobre eletricidade bem no nosso estudo sobre ônibus elétricos do Transjacarta bem nós sempre avaliamos a quantidade de eletricidade que é necessária para apoiar a eletrificação de nossas metas do Transjacarta e também recorremos a outros estudos que tratam de como por exemplo podemos incluir painéis solares para alimentar o nosso sistema e considerar outras fontes de energia para o Transjacarta e talvez quer dizer nós instalamos esses painéis solares nos terminais e em relação à demanda atualmente em Java onde fica localizada quer dizer Java é a ilha onde fica a cidade de Jakarta a nossa meta de eficiência na verdade tem um impacto muito pequeno na demanda de eletricidade de Jakarta e em relação à pergunta relacionada à integração do sistema de BRT com outros meios sustentáveis de transporte nós em Jakarta nós já vimos muitas melhorias em relação ao acesso para o transporte não motorizado pedestres bicicletas e atualmente temos um sistema de bicicletas compartilhadas e esse é um sistema que está sendo avaliado também pelo governo de Jakarta em apoio ao sistema do BRT e no sistema do Transjacarta nós também um sistema de microtransporte e esse sistema de microtransporte já faz parte do nosso estudo de eletrificação do Transjacarta e por fim o último ponto que eu gostaria de mencionar na verdade reforçando o que o Diogo já falou sobre a eletrificação que muitas vezes a questão do silêncio pode ser um problema para pessoas com alguma deficiência então já também realizamos alguns debates sobre isso com comunidades de pessoas com deficiência e propusemos a recomendação de talvez nessas rotas ter alguns avisos visuais para essas pessoas com deficiência de que há um ônibus transitando naquela rota e nós tentamos então alinhar as novas descobertas nas operações de ônibus elétricos em relação às diferenças em relação aos ônibus de combustão interna e usamos essa meta de eletrificação do Transjacarta também como um impulso para promover ou propor mudanças na frota normal de ônibus bem muito obrigado Vinícian Rohan você quer acrescentar algo quer fazer alguma pergunta na verdade minha pergunta tem a ver com energias renováveis e as energias renováveis são fundamentais para a descarbonização do sistema elétrico mas também do sistema de transporte e com muitos dos países com que trabalhamos no momento muitos não têm esse acesso a energias renováveis e na verdade é um sistema simultâneo que nós temos que envolver diferentes setores para descarbonizá-los e ajudar o país como um todo a atingir suas metas de descarbonização e tendo dito isso há alguns países como por exemplo Costa Rica Quênia e alguns outros em que a eletrificação poderia ser ideal porque eles têm muita energia renovável mas também temos exemplo em Mumbai em que eles já estão buscando adquirir energias renováveis para operação dos ônibus elétricos isso é possível por meio dos regulamentos do setor elétrico que no caso da Índia é de acesso aberto então não é necessariamente preciso ter um aumento da geração de energias renováveis o que precisamos é de regulamentos ou políticas habilitadores habilitadoras no setor de energia que facilitem a aquisição então de energias renováveis a partir dos fornecedores desses projetos fornecedores de energia locais e eu também vi uma pergunta antes sobre os painéis solares se poderia ser introduzido o uso de energia fotovoltaica para a operação dos ônibus elétricos e o que eu gostaria de dizer sobre isso é que pode ser que esses painéis elétricos nos tetos dos ônibus seja algo útil mas seria necessário uma análise de viabilidade mais detalhada para saber até que ponto isso é viável e parece que isso está sendo feito na cidade de Mumbai que está fazendo um estudo exatamente sobre isso a instalação desses painéis nos tetos das estações dos terminais então é importante em relação a qualquer dessas inovações pensar num estudo de viabilidade que sustente qualquer decisão sim na verdade teríamos de ver o impacto nas operações e também no consumo de energia eu acho que eletrificação em qualquer processo de eletrificação temos de perguntar de onde vem essa eletricidade e temos de considerar os benefícios e os custos nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui infelizmente e eu gostaria de pedir a todos que façam seus comentários finais algumas coisas que as pessoas mencionaram que eu acho que são muito interessantes eu acho que alguém fez uma pergunta sobre gênero ou seja o que está sendo feito em relação à integração de gênero e equidade ao longo desse processo e também alguém falou também rapidamente sobre a transição justa e o desafio de alinhar diferentes partes interessadas e alguns desafios relacionados também à digitalização nesse processo de integração a questão também de marca e comunicação e aspectos mais técnicos como por exemplo a recarga quando isso ocorre etc bem é o momento de vocês falarem agora rapidamente sobre seus comentários finais e o que vocês gostariam de deixar como mensagem final para nossos ouvintes vou começar com a vinência e passar para depois o Diogo e o Rohan sim eu acho que do meu ponto de vista a meta do governo é muito importante para acelerar essa transição para os ônibus elétricos mas é importante também que o governo ofereça apoio é realmente muito necessário esse apoio do governo para o marco regulatório mas também para os aspectos financeiros para acelerar o financiamento e a transição e podemos usar essa transição como um impulso importante para melhorar então a inclusividade no sistema de transportes Diogo parece que temos um problema técnico com o Diogo Rohan a palavra é sua sim ok Diogo voltou Diogo você tinha congelado por um segundo aí eu só ia falar que na nossa equipe quando começamos a falar sobre ônibus elétricos nós tínhamos na verdade nós nos perguntávamos se era uma coisa real e parecia algo inalcançável para nós mas na verdade é uma realidade e agora estamos já sentindo aquele gostinho do resultado e as vantagens dessa mudança e uma coisa que eu vi aqui nos comentários é que as pessoas alguém falou ah, deveriam colocar painéis solares nas estações nos terminais nos ônibus bem na verdade o consumo dos ônibus é muito maior do que conseguimos gerar quer dizer com alguns painéis no teto dos ônibus mas o que eu acho que é mais importante fazer é fazer é que isso faça parte da vida das pessoas que as pessoas possam ver esse sistema eletrificado que seja uma realidade que elas possam viver isso ou seja aquela ideia do passado de que ônibus elétricos era uma coisa do futuro que ainda era muito distante da gente as pessoas não agora já estão cientes de que fazem parte dessa mudança dessa transição e isso faz parte da realidade delas eu diria que precisamos pensar em como levar isso adiante para criar um sistema mais sustentável essas seriam minhas palavras finais e eu acho que é isso que nós temos feito na nossa equipe rolando então só falando adicionando o que o Diogo falou essa transição é real já está acontecendo e eu acho que na maior parte das regiões não há dúvidas de que os ônibus elétricos são melhores que aqueles a combustíveis fósseis e para garantir que essa transição continue a ser real temos que otimizar os projetos e as operações dos ônibus elétricos e a digitalização vai ter um papel muito importante nisso vai ajudar a garantir que os ônibus elétricos sejam um sucesso e essencialmente é responsabilidade das autoridades do setor de transporte dos órgãos de transporte levem-se em consideração desde o início dos projetos e em seguida como eu disse antes o ritmo da transição também é muito importante então os governos as autoridades as cidades e o setor privado tem de pensar em abordagens singulares e processos administrativos e custos administrativos e por exemplo como a Vinícius falou que a licitação foi aberta o edital publicado em 2021 e só um ano depois foi adquirido o primeiro ano então é um grande processo e uma grande carga administrativa e é importante ter apoio ou algum tipo de subsídio para que isso seja feito então é importante identificar maneiras de reduzir esses custos administrativos inclusive em termos de tempo pensando talvez em abordagens mais inovadoras como por exemplo tem sido feita na Índia então é isso precisamos pensar em abordagens inovadoras para reduzir os tempos e realizar uma transição mais suave e mais rápida bem ótimo muito obrigada a todos eu gostaria só de resumir tudo que vocês falaram aqui é interessante saber como as metas podem ajudar então alinhar as pessoas e a concentrar o foco dos debates é importante pensar também nas pessoas por trás do sistema e como essa transição pode impactar suas vidas e como essa transição pode aumentar a inclusividade mas também pode ajudar a melhorar a vida das pessoas vidas mais silenciosas mais limpas mais sustentáveis e tudo isso na verdade é fantástico e é importante lembrar disso isso está aí em alguns comentários tudo tem a ver com as pessoas e o planeta e só para finalizar sim essa frase que vocês já falaram que a transição é real já está acontecendo bem muito obrigada a todos pelo excelente webinário eu aprendi muito com vocês desde que eu comecei a trabalhar com o ITDP eu já aprendi muito sobre isso e é muito é bom ver que muitas pessoas estão aqui conosco nós já passamos do tempo algum tempo e ficaram até o final muito obrigado então Rohan Vinêncio Diogo e Eme por ser a moderadora e muito obrigada também todos que participarem da pesquisa que estamos fazendo aqui sobre as preferências de interpretação isso vai ser muito importante para os próximos webinários e eu gostaria de mencionar o próximo webinário que vai ser no dia 4 agora de outubro semana que vem vai ser na verdade uma apresentação da cidade de Paris na França e aí o link já está aqui na sala de bate-papo vai ser no próximo dia 4 e espero revê-los em breve muito obrigado bye-bye bye-bye take care bye bye tchau